Jorm, o Gigante Fala galera, aqui é o Tio Noel Hoje é dia de Dark Souls 3 Não é dia de ficar deitado Mas sim o dia de avançar na história Esse aqui ficou deitado de verdade Esse aqui é o Cidadão do Dark Souls 2 Pra quem não lembra Tem uma escada do lado dele Que ele colocava algumas escadas Pra nós Pelo menos parece que é ele Eu acho que alguma coisa Deu errado com o coitado Mas não é disso que eu vim falar Eu quero matar aqueles dois bichões E pra isso eu vou usar uma tática Nojenta Sem vergonha Baixa Você fale como você queira falar Como você queira chamar Consiste em comprar Fire Bomb Eu acho que a Fire Bomb aqui no Cidadão é mais barata Se ele tivesse aqui Tudo bem Tudo bem 54 Fire Bomb Eu vou comprar mais Vou comprar mais Vou comprar mais Que eu quero ter certeza Que eu vou matar aqueles Sem vergonha Bom Mais 24 Se eu não conseguir Matar eles agora Eu não consigo levar mais de 20 Nossa o resto fica aqui Eu não consigo levar mais de 20 Não é possível pegar o item O inventário está cheio Mesmo se eu guardar uma dessa aqui Deixo ter deixado algumas alminhas Para eu pegar facas de arremesso Vamos tentar Vamos tentar sim Se eu não conseguir dessa vez Eu vou ter que deixar realmente Para Sei lá quando Mas se eu focar em um só Que eu consigo matar Nem deve demorar tanto Flechas é uma boa também Porque o perigo de você cair é menor Vão ver que eu fico meio exposto Quando eu Quando eu jogo as bombas Para isso nós vamos ter que dar uma boa limpada Naquele pessoal lá Para eu não Ter a mínima chance De eu morrer Eu vou ter que ficar tóxico Tóxico não tem jeito Porque tem Muitos aqui O bom dessa arma É que a gente consegue Bater várias vezes Os adversários não tem Mínimo poder de reação Mais uma aqui no pentinha Que pode me pegar desprevenida E era isso Deixa eu usar um frasco De esso Que o tóxico Já pegou legal Pegou Ai Não me mata Por favor Tem Pira O Estou com 13 só Tem que focar no que eu machuquei, eu não segui no outro Que eu não tenho nenhuma outra opção se não cair né Assim Vamos lá. Queimando a mal metade do life dele Vou esperar o ataque deles e vou descer Chegou o nome e tá caindo Nossa cara, o bicho é muito traiçoeiro Eu consigo lutar fácil com ele se eu tiver nas costas dele Mas... É... Dois contra um é covardia Tinha que ter comprado alguma coisa Pra tirar o toxico Acho que eu conseguiria fazer esse processo de... Cair, recuperar um pouquinho meu life e não ficar tóxico Eu vou conseguir ver isso agora Que vai parar o dano da toxicidade É... Parou Não, me encurralei Nossa, não pegou Eu não acredito Agora eu tenho que voltar Porque... Eu não tenho frasco suficiente Pra me livrar dessa toxicidade Deu errado meu Ai... Jesus... Jesus... Eu vou usar um osso do regresso Eu tenho vários mesmo Vou pro santuário Aquele ali eu consigo comprar alguma coisa pra me livrar dessa toxicidade Deixa eu pegar isso aqui Já pegou Eu preciso de... Reduz veneno e toxina Eu preciso disso aqui É mil cada um Vou comprar quatro O máximo que dá pra comprar Vou comprar quatro O máximo que dá pra comprar Quero tentar mais uma vez com aqueles cara lá Opa, lugar errado O que eu posso fazer galera É usar isso aqui Resina do pinho Dourado Aplica raio Eu não sei qual que é o mais forte Tem esse aqui Aplica fogo Eu não sei qual dos dois que é o mais forte Mas considerando que esse aqui eu só posso levar 5 E esse aqui eu posso levar 20 Eu acho que ele deve ser o mais forte Deixa eu equipar também Os meus quatro Que vão eliminar a toxicidade Só quero dar uma olhada nisso aqui Do acúmulo de geada Não é isso que eu quero não A toxicidade mesmo Tô a fim de enfrentar esse goblin Tô a fim de enfrentar esse goblin Goblin não Esse... Quero mais uma chance com ele Quero mais uma chance com ele Superar a toxicidade e baixar Deixa eu passar a toxicidade Deixa eu passar a toxicidade Deixa eu passar a toxicidade Deixa eu ver Um adversário que é mais tenso que um boss né Comum no dark souls viu galera Se tem um Vem Opa Agora eu vou aplicar isso aqui E vou bater nele o mais forte que eu puder Enquanto ele tá se levantando Quero acertar de novo Quero acertar de novo Oh! Quase me pegou Agora pegou Mas ele tá bem mal Ele tá bem mal mesmo Ai Nossa Um aranhão tentou me pegar Quase conseguiu Um aranhão tentou me pegar O que eu quero fazer é atrair o ferido pra cá E sentar a paulada nele Jogar uns bombinhas nele Jogar uns bombinhas nele O outro Esse mesmo Ai vou cair Matei um Tá Com um sol eu consigo lutar Vem pra cá Vem pra cá Aqui eu te mato Esperar totalmente o nosso life Caraca Caraca que difícil que é matar vocês Rola Rola Senta Um cachorro praticamente Rola Rola Morre Rola Rola Parece até fácil quando é um só Tem matado Tem matado ele Vou usar de novo O osso do regresso Vamos Vou tirar daqui que eu não vou usar mais Isso aqui Isso aqui Ajudou bastante Vocês viram Ajudou bastante aquilo ali Eu não costumo usar isso aqui Realmente eu não costumo mesmo Usar essa Esse raio na espada Mas É útil É útil É útil que ele aumenta bem o dano da arma Vocês viram que eu lapei legal E fiquei totalmente seguro Porque eu poderia ter tentado lutar com os dois ali Eu vou tentar machucar o mais fraco Só que é Muito complicada aquela pegada deles Muito complicada mesmo Ai Cara Essa arma é demais Vocês viram quantos ataques eu tenho? Rapidão Bum 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 O que a gente tem aqui A gente tem que ir mesmo tem mais um ali Eu acho que eu tenho que Provocar ele Para ele aparecer Para ele aparecer ali também Tem que solar olhar uma olhada o que a gente tem aqui Eu acho que já vi o que a gente tem aqui mas só É, aqui tinha um item Tá ok Então a gente deu uma sorte de conseguir ir pela área primeiro Que nos abriu O calabouço lá Abriu a parte de trás do calabouço Então significa que nós estamos No caminho certo Ou seja, já matamos um caminho Aquele da direita, o que nos resta É esse caminho aqui Só estou dando uma olhada aqui Se tem alguma coisa pra cá Não O que nos resta é esse caminho aqui Só vou começar a me atirar Tá, estou marcando o intervalo Bom que o Pedregulho já veio Uh, eu não esperava esse ataque Consegui bloquear Cara, essa espada é demais, velho Muito boa essa espada Corre Corre Beleza Pegamos umas flechas E a grande alma do lutador Ai Eu acho que é aqueles inimigos que tiram meu life Não Não, eles jogam bola Ai Errei Eu vou focadinha Tá bom Caraca Caraca, eu nem vi você aí Nem vi Ainda bem que eu não Nossa, ainda bem que eu noticei você Agora você pode vir Ai Ai Caraca, velho Caraca, velho Nossa, ele bloqueou Ele zoou a asa de escudo Que maneiro Esse é mais forte Que os outros Quero aquele ataque de cima Não esse Tomei Chegou a sair o Loki Não Não esse O outro Morre Caraca, quantos corpos aqui Toma Nossa, cheguei a derrubar Cara, eles são rápidos Acho que tem mais um ali, né? Tem? Não Tem não Sabia que tinha Não tem mais Ai Tem dois Aqueles Negócios Ali Cara Agora Acho que eu vi um item Lá em cima Tem um boss ali Ih, tem uma gurizada Ali do lado Se tem um boss ali Acho que não vale a pena Enfrentar o boss Estou com Quantidade de boa de Jesus Flesk Yorm O gigante Ai Ai, certo Não 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 Cara, eu não estou tirando nada de vida dele Nossa É muito apelão esse pisão dele O Loki está totalmente empurrado Eu acho que eu vou morrer, eu vou ficar mais perto da porta Eu acho que eu vou morrer Ah, mais um Oh, shit, eu Puxa vida Cara, isso não tem como esquivar Vou morrer Eu entendo, sou um braço Meus eu, acabei de carregar Se você pode derr-cantar Eu não estou com o mundurdo Eu não estou com o mundo Eu não estou com o mundo Eu estou com o mundo Eu não estou com o mundo Eu estou com o mundo Mato que morreu Cara, eu tirei Um décimo Da vida dele Me resta pegar as almas de volta Caraca Ai, ai 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 Desestabilizado Aquele Stagger que eu falo Ah, eu vim pelo lugar errado Sai até desorientado da luta com o boss Que boss forte, galera Nossa, você é louco Os ataques dele não são tão fortes assim Quer dizer Fortes são, né Mas não são tão imprevisíveis O que me incomodou realmente foi O fato de eu não tirar nada da vida dele Não sei se eu tento Talvez um dano de fogo Não derrubou nada pra nós Eu falei que aquele Aquele Pedregoso era mais forte que os outros Tanto que ele era um inimigo único Nossa, quanto rampou de life de mim Eu vou morrer Toma Ou não era inimigo único, ou ele só aparece e ataca as outras, tudo bem O safado manda lava É, não é tão difícil assim não Para ser considerado um inimigo único Estou sonhando que as minhas almas e as almas iam estar do lado de fora Tá, aqui é uma boa quantidade de gente hein Eu não contava com você Tomei Nossa, não tomei Tá, não está ouvindo mais né Nossa, atacou com a asa velho É melhor você atacar com a asa hein Beleza Vou começar a correr quando eles se manifestarem Ah, que mentira Achei que ela ia dar cuspida e ela mandou bolinha Tá bom, provoco só algumas Tá bom Muito bom Ultimamente todo baú é mímico né Da voador Boa Opa Morreu A adaga da serva Escudo grande da glória Dá uma olhada nesse escudo Pesado Olha, 18 quilos Vamos ver Fazer 80 de estabilidade E eu tenho que upload Para levar ele legal Só que olha o quanto que ele precisa De força 40 Aí avacalhou Olha esse escudo aqui É melhor do que eu estou usando Olha a estabilidade 66 65 Pouca estabilidade Pouca quantidade de peso que eu vou carregar Muito peso A estabilidade desse aqui é incrível 80 Tá Vamos pegar outro mímico aqui Dá voadora filho Bolé A bem que ele não tentou agarrar porque eu fiquei totalmente sem estamina Esse é o problema das armas rápidas Você acha que você está com muita estamina E esse aqui Parece que é também Não, mas não Um braseiro Um braseiro Morri pra caramba o jogo me dá um braseiro Legal 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 da sua parte dar que o Sousa não esperava Mais de você Tá, essa área aqui é a área das caixas então Pô Só dar mais uma avançadinha Eu não sei o que eu faço com aquele boss ali Eu vou Deixar pro próximo episódio Deixar pro próximo episódio E aí Parece que só quer não Ah, ela me esfaqueou antes Caraca, ele esfaqueou ao mesmo tempo Eu vou pegar aquele item lá de cima para não me esquecer dele Eu gostaria de encerrar esse episódio num bom fighter, mas acho que não vai rolar Aqui tem um item né Isso Arco grande do matador supremo Eu não costumo usar arcos, então nem vou dar uma olhada galera Mas se eu for usar ele, vocês podem ter certeza que eu vou Comentar a respeito Moeda enferrujada Moeda enferrujada aumenta a nossa sorte Para alguns itens se eu não me engano É, o jogo continua ali do boss galera Vou ter que pegar aquele bicho lá mesmo Mas Vou deixar para fazer no próximo episódio Tentar enfrentar de novo aquele cidadãozinho Cidadãozinho meio enfezado Só verificando se eu não deixei nenhum item para trás Nem nada do tipo Nem nada do tipo Então esse episódio fica por aqui Até a próxima Até a próxima Tchau